Ao vivo, essa já vai pro repertório Aqui não tem ensaio não É cor e cacete Ai, cachorro Minuto da música É, tira e travações Caio Teclas CDs Você é assim O sonho pra mim Quando eu não te vejo Se eu penso em você Até o amanhecer Até quando eu me deitou Eu gosto de você E gosto de ficar com você Se eu quiser tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca A nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés de sonho pra mim Eu sigo nunca me sinto só Você é assim Seu sonho pra mim Você é assim Você é assim Seu sonho pra mim Você é assim Hoje eu vou ficar lhe devendo Eu tenho um sejô ainda 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 Segura Eu tenho um sejô ainda 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 Eu tenho uma errada Eu tenho um sejô ainda 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 Eu tenho um sejô ainda